Quero renascer Quero renascer Quero renascer Quero renascer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Levo os olhos para o monte De onde meu socorro vem A esperança pressupõe a espera Logo vem o rei A palavra engrinará O caminho estreitual A promessa não falhará O caminho estreitual A promessa não falhará O caminho estreitual Se a morte me silencia Ainda não é o fim Minha fé não vê Um Cristo morto Mas que ressurgiu E a canção Corteiro vai E soa como alto mar Justos são teus caminhos Vai Mas a lei A noite o céu se abre No horizonte a luz Que enche todo o teu rei Acordo Com os que torcem no Senhor O choro todo o Senhor E todo o olho Pelo condeiro de Deus Seus pais Seus santos Ele já tudo se fez No horizonte a luz Mas a meia Mas a meia A noite o céu se abre No horizonte a luz Que enche toda a terra E todo o céu se abre Acordo Acordo Com os que torcem no Senhor O choro todo o Senhor E todo o olho Ho, 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 ho Yeah, ho, 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 ho Oh, ho, 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 ho Eu já tudo se fez No horizonte a luz Amém. 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 Amém.